A guerra de ameaças de Vladimir Putin continua. Neste sábado, ele anunciou planos para a instalação de armas nucleares táticas na vizinha Belarus. Um aviso para o Ocidente, que intensifica o apoio militar à Ucrânia. Putin argumentou que, ao utilizar as suas armas nucleares táticas na Bielorrússia, estará, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, que tem armas nucleares baseadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. Disse ele, estamos fazendo o que eles têm feito ao longo de décadas. Estaciona-se em certos países aliados, preparando plataformas de lançamento e treinando suas tripulações. Vamos fazer a mesma coisa, disse Putin numa entrevista à TV estatal. A Belarus é um aliado incontestável da Rússia, sob o comando do presidente Alexander Lukashenko. A propósito do tema, Washington disse que não vê razões para mudar de estratégia. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, afirmou Não vemos qualquer razão para ajustar a nossa própria postura nuclear estratégica, nem qualquer indicação de que a Rússia se esteja preparando para utilizar armas nucleares. Na realidade, trata-se apenas de mais uma manobra discursiva de Putin para tentar intimidar o Ocidente. Enquanto isso, ele segue enfrentando problemas internos do seu país. O líder do grupo paramilitar Wagner contrariou abertamente os principais aspectos da narrativa do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, órgão sediado nos Estados Unidos. E Eugênio Prigozim, o comandante do grupo Wagner, negou as alegações de que a Rússia está lutando contra a OTAN e questionou se realmente há nazistas na Ucrânia, conforme afirmou o Kremlin. Moscou alegou repetidas vezes que a invasão do país vizinho é necessária para expurgar Kiev dos nazistas, que ameaçam a paz e a segurança da Rússia, apesar de haver poucas evidências disso. Paralelamente, tem apresentado cada vez mais a guerra como uma luta existencial contra a OTAN, que Moscou diz estar intrometendo-se nas suas fronteiras. Prigozim disse que a Rússia está lutando exclusivamente contra os ucranianos, equipados com material fornecido pela OTAN, e alguns mercenários russofóbicos, que apoiam voluntariamente a Ucrânia, mas não com a própria OTAN. Prigozim, que tem sido um opositor cada vez mais forte de Putin, disse que é ridículo pensar que as autoridades russas não sabiam que a OTAN viria em auxílio à Ucrânia. Outrora, um aliado próximo do presidente russo, a unidade paramilitar que inclui ex-presidiários nas suas fileiras, tornou-se cada vez mais visível no campo de batalha na Ucrânia, com Prigozim parecendo desafiar o exército russo em várias ocasiões, assumindo posições que deveriam ser dos comandados de Vladimir Putin. Enfim, tanto a questão do deslocamento de armas nucleares para Belarus, como as manifestações do chefe do Grupo Wagner, são parte da guerra de informações dentro da guerra militar que está sendo travada. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares.